Pronto, pra você ter uma ideia aonde chega o nosso adestramento, eu vendo cão prontos de dois anos de idade. Adestrado. Eu vendi uma pronta. Faz quatro meses? Ou a Sviatec? Não, faz mais, que ele já foi buscado... É. Faz quatro meses. Uma Rottweiler de um ano adulta pra uma criança. Um molequinho de quatro anos e a menina de sete. Ele falou, Sérgio, que risco ocorra? Eu falei, nenhum. Desde que se faça o condicionamento em casa, né? Não, só que ela já está condicionada. Aí é a diferença. Eu treinei ela. Desde pequenininho. Ela é minha, desde pequenininho. Ou seja, ela está crescendo condicionada. Aí tem gente que... Aí eu vou te adiantar uma coisa. Muita gente vai ver e fala assim, ele não tem amor. O médico cuida do paciente e aí não tem amor no paciente? Ele tem, só que ele não pode criar vínculo. Senão ele vai uma parte dele. O paciente morre e vai uma parte dele embora. Esse é meu trabalho. Eu tenho que treinar. Tem alguns cães que eu simplesmente treino e canio. Eu não posso criar vínculo. Senão eu não vendo. Por exemplo, meu pitbull, que é o... Acho que é irmão dele por parte de pai. Que é o bruto. Esse é meu. O cara me ofereceu 100 mil em dinheiro. Eu falei, você tem filho? Ele veio e falou assim, tem. Eu falei, vende o teu. Você criou vínculo? Aí ele vira e fala assim, você é louco? Tá respondido? Você é louco? É meu filho de quatro patos. Não tem dinheiro no mundo que pague ele. Vai morrer comigo. Esse cara me ofereceram na época, 14 anos atrás, 50 mil. Aí ó, esse é o bruto. Esse é o meu filho. Esse é o teu. Esse é o meu filho. Que me ofereceram 100 mil reais nele. O cara falou, eu te trago em dinheiro numa caixinha. Eu falei, cara, vou trazer um milhão, dois, três. Eu falei, vamos fazer o seguinte? Pergunta pra minha filha. Se minha filha falar que vende, fala pra ela que eu dou metade. Ela falou, Yasmin, tio. Ele falou assim, ó, teu pai falou que é com você. Eu dou 100 mil nele. Teu pai falou que 50 mil é teu. Ele falou, tio, nem sonhando. Ele é nosso filho. Por quê? É o vínculo de amor. Aí não tem dinheiro que pague esse vínculo. Ele levou o cachorro embora. À noite ele me ligou, Sérgio, ela tá latindo pras crianças na cama elástica. Falei, como assim? Ah, minha mulher tá com medo, tá, tá. Falei, filma e me manda. Quando ele filmou, as crianças pulam na cama. Aí eles vêm até que faziam assim, ó. Uau, uau, uau. Brincando. Jogando o peito pra baixo e a bunda pra cima. Falei, cara, ela tá chamando pra brincar. Manda ele. Eu quero que você filme. Manda eles descer e sair correndo pra brincar com ela. Juliana, foi a coisa mais maravilhosa do mundo. Eles saindo correndo. Acho que tá esse vídeo lá no caninho. Se você quiser, eu te mando esse vídeo. Eles começam a correr. Essa cadela se joga em cima deles. Eles se jogam em cima dela. Aí eles abraçam a cadela e se jogam. Ele falou, Sérgio, olha, não tem dinheiro. Eles pagaram 10 mil reais na cadela. Ele falou, não tem dinheiro que pague isso. Eu fiquei, quando falaram. Ah, mas um cão adulto. E vai... Quem me indicou? Falou, cara, compra que você não vai se arrepender. E na hora que eu vi, você trouxe ela, a doceridade dela. Eu me surpreendi. Pô, é um Hotmailer. Eu preciso de um cachorro de guarda. Mas ao mesmo tempo, eu não posso que ele seja agressivo. Porque eu tenho meus filhos. Aí ele falou, cara, não tem dinheiro que pague no mundo. Porque o que acontece? Ela sai condicionada. É diferente de um cão quando eu vende pra guarda. Eu já direciono ele mais pra guarda. Então, eu não tenho muita brincadeira. Eu deixo ele mais altivo. São adestramentos diferentes, né? Totalmente diferente. Tem o pra criança, mais família. Que aí eu deixo, por exemplo, tem um dog de Bordeaux que eu tô vendendo. Guia, né? Ele tem dois anos. É um monstro. Meu cliente foi lá no final de semana e falou, não acredito, cara, que eu vou entrar. Entra aqui, você vai me ligar com ele. Ele pulou, ele abraçou. Só que ele baba. Aí ele falou, cara, que raça é essa? Ele falou, dog de Bordeaux. É uma raça francesa. Mas quem olha ele, você fala assim, entra. Você tá louco. É um monstro de 60 quilos, 50 e poucos quilos. Ele é lindo. Só que é um bobão. Pega uma bolinha na mão, então, ele faz tudo. Ele adora a bolinha. Pode tirar da boca dele e fazer o que você quiser. Então, ele foi condicionado, direcionado pra isso. E desde pequeno. Esse que importa. Não, esse eu ganhei com o ano. Mas assim, o ano ainda... É nenenzão, é nenenzão. Só que o que acontece? Primeira coisa que eu se pergunto, muito agressivo. Não, Sérgio, é um doce. Aí eu comecei a treinar e testar, fazer testes. Por quê? Você tem como testar um cão pra ver o nível de agressividade dele. Nível de altividade, temperamento. Você vai fazendo testes pra saber. E aí eu vi, não, cachorro é um doce. O Rottweiler era um pouquinho mais altivo. Aí eu joguei ele pro aluguel. Treinei e joguei ele pro aluguel. Pouca gente sabe o que a gente faz com os cães. Muitos cães de aluguel nosso, que a pessoa... É, você explora os cães. Não. Eu dou uma sobrevida pra eles. E tenho que dar uma função. Eu não posso pegar o cão, tirar ele da eutanásia, que é o que a gente faz, porque ele vai ser eutanasiado. A gente tira, eu vou deixar ele trancado no caninho. Então deixa ele ser eutanasiado melhor. Ele vai morrer do mesmo jeito, assim. Tipo, no sentido de não estar... Vai estar morto vivo. É. De não ter uma função. Trancado, justamente. Não ter atividade, né? Aí eu dou uma atividade pra ele. Que é o quê? O cão de aluguel. É uma atividade pro cão. E as pessoas se enganam. Quem já acompanhou e vê isso, fala assim... Sérgio, eu não sabia que era tão maravilhoso assim. Teve uma cliente minha que eu falei... Então você vai comigo. Você tá falando que é maus-tratos, certo? Então eu quero que você ateste os maus-tratos. E eu vou te provar que não é. Eu vou te provar a felicidade que ele entra dentro de uma obra. Meu, Juliana, na hora que eu soltei ele, ele sai cheirando e vai o rabo em pé. Por quê? Ali é território dele. E que ele vai proteger de todas as formas. É o instinto dele. É natural dele ali. Então o que acontece? Quando ele entra na obra, aqui é meu. O único que pode entrar, quem que é? O líder. Se entra alguém pra invadir, o que ele faz? Ele ataca. Defesa. Ele entra em defesa. Porque ali é território dele. Então ela falou, nossa, Sérgio. Meu, que lindo. Eu não sabia que o cão entra feliz. Eu falei, é isso. É a natureza dele. Qual que é a nossa natureza? É viver em família. É quando a gente interage em um grupo. Tá todo mundo junto, gostoso. Não é legal? Ah, é uma delícia. Pra ele isso é uma delícia. Pra ele isso é bom. É a caça, é a defesa. Isso. É o território dele. Então normalmente o que o cão faz quando você entra numa obra e solta? Ele sai me jantando em todos os cantos. Pra mostrar o território. É isso. Aqui é meu. Então ele marca. E isso é muito legal no cão.